Saúdo a todos os professores de adolescentes, com a paz do Senhor! Aleluia! Estamos mais uma pré-aula aqui com vocês, né? Graças a Deus, vocês têm compartilhado, curtido, vocês têm aqui, olha, comentado. Continua comentando aí, professor, se você gostou, se você não gostou, se você tem outra dica para dar e compartilhar, pode continuar aí, utilizando aqui o nosso espaço do comentário para vocês falarem do que vocês acham de melhor, tá bom? Professores, que lição abençoada! Semana passada nós estávamos falando sobre compaixão, não é? Onde Jesus nos ensinou a ter compaixão por aqueles que estão enfermos e doentes. E hoje, a lição número 4 desse trimestre abençoado, que é o amor na vida cristã, e falaremos sobre misericórdia. Cristo nos ensinou a misericórdia. É importante, professor, que você veja com seus adolescentes, ele fique com seus adolescentes, se eles já preencheram o devocional da lição número 4, no final, vou deixar aqui no material de apoio, o devocional da lição número 5, que é para vocês entregarem no final da aula de hoje, para que eles possam estudar e ler a Bíblia, e estar preparado na semana que vem, tá bom? Então, esse aqui é o devocional, você precisa se certificar de que eles leram, perguntar o que eles acharam mais importante dos versículos que eles leram, se eles tiveram alguma dúvida de algum versículo, e você, professor, esteja apto para explicar o que foi que eles ficaram em dúvida, né? Porque, às vezes, os nossos adolescentes podem ler a Bíblia e não entender, e, às vezes, trazer dúvidas do que ele leu, e você, professor, está ali para sanar as dúvidas, e, nessa explicação, você já começar a sua aula abençoada. Então, Cristo nos ensinou a misericórdia. A leitura bíblica dessa lição se encontra em João, capítulo 11, do versículo 17 ao 27, que é, basicamente, ali a história da ressurreição de Lázaro, não é isso? A mensagem, o versículo da mensagem é João 11, do versículo 15, que é muito conhecido, Jesus chorou. Os objetivos dessa lição, professor, é destacar o afeto de Jesus por seus amigos durante o seu ministério terreno, explicar a importância de demonstrar respeito pelo luto do próximo e mostrar de que forma o crente deve lidar com o luto. Esses são os objetivos. você precisa terminar a sua aula cumprindo esses objetivos. Lembre, professor, de fazer a leitura bíblica com eles, já que essa leitura bíblica é uma história, vai narrar uma história, que vocês vejam cada ponto da história, cada acontecimento, a importância que Jesus deu ali, naquele momento, aos seus amigos, aquela situação que estava acontecendo, não é? Porque isso é importante. Isso é a demonstração da misericórdia de Deus, não é? Nós iremos falar aqui, nessa lição, sobre a misericórdia. Misericórdia diz respeito ao sentimento de dor, de solidariedade, causado pela miséria alheia, não é? É esse sentimento de dor, esse sentimento de solidariedade, de querer amparar, de querer consolar a outra pessoa. Isso é misericórdia, de acordo aqui com o dicionário Caldas Aulete, ok? No primeiro tópico, eu queria, eu trouxe aqui para vocês, eu vou deixar disponível para vocês, uma imagem que vai chamar a atenção dos seus alunos. Você vai mostrar essa imagem e vai perguntar o que é que eles estão vendo aqui, não é? O que é que eles estão vendo? O que é que está acontecendo nessa foto? O que é que está acontecendo nessa imagem? Eu posso deixar aqui essa imagem que eu ampliei, não é? Imprimi numa folha, folhas de ofício e emendei aqui e ficou ela grande, não é? Exatamente para que todos da sala, todos os alunos possam ver e dizer para você o que é que eles estão vendo. Que sentimento, não é? Eles sentem ao ver essa imagem. Você vai perguntar isso para ele. O que é que vocês estão vendo aqui? O que é que está acontecendo aqui nessa imagem? Que sentimento está agora passando na sua mente e no seu coração? E você vai deixar eles falarem, não é? Isso aqui é um enterro, não é? Isso aqui é um funeral, não é? E esse sentimento aqui é um sentimento de tristeza. Mas você também vai pedir para eles repararem que existem pessoas chorando e existem pessoas que estão ali, ó. Você vai perguntar para eles do porquê no funeral vai tantas pessoas ao funeral, principalmente as pessoas que gostam da pessoa que está ali, que faleceu, não é? que morreu, não é? Porque nelas, não é? Existem, eles são movidos pelo sentimento de misericórdia para que elas possam dar assistência àqueles que estão ou que foram mais perto do morto, não é? Daquele que morreu. Então você vê aqui, a pessoa que mais está sentindo é a que está aqui próximo ao caixão, não é? Debruçado. Essa pessoa está em extrema tristeza, extrema angústia, não é? Está aqui sofrendo a perda, mas tem as pessoas aqui que estão de apoio, dizendo assim, ó, estamos aqui com você. É esse sentimento que nós vamos tratar nesse primeiro tópico. O sentimento de Jesus numa situação como essa. Estava ali seu amigo, porque ele tinha esses amigos, você já vai ter feito a leitura bíblica e você já vai ver que Marta, Maria e Lázaro eram irmãos e eles eram amigos de Jesus, não é? E quando ele viu ali, ele chegou na porta do local onde Lázaro estava enterrado, estava sepultado, não enterrado não, estava sepultado, não é? Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus chorou. Jesus se compadeceu. Houve ali, não é? Uma externalização de misericórdia. Ele viu que todos que estavam ali amavam Lázaro. Estava ali a sua irmã, as suas irmãs. Lázaro era seu amigo e quando ele viu toda aquela cena, Jesus se compadeceu. É natural. Você pode ver aqui que algumas pessoas no fundo dessa imagem estão chorando porque a misericórdia, a expressão máxima de sentir aquela dor, de ser solidário, pode ser externalizado através do choro e naquele momento, Jesus chorou. Esse é o primeiro tópico onde você vai deixar claro que Jesus, como amigo de Lázaro, e vendo ali que todos estavam, que todos sentiram a perda de Lázaro, estavam em luto por Lázaro, Jesus, ele chora e ele se compadece, não é? Daquele momento ali. O sentimento de luto é exatamente isso que o segundo tópico vai falar. É um sentimento, não é? É um estado emocional que ele acontece pelo rompimento, a ameaça de um vínculo de amor e se caracteriza como um período de enfrentamento da dor e perda. Normalmente, o luto acontece quando acontece a morte, quando existe uma morte, o sentimento de luto ele é mais facilmente verificado, é facilmente encontrado. quando há a morte, essa perda, essa perda definitiva desse laço de amor, mas o sentimento de luto não é apenas encontrado no caso da morte, mas também na perda de um animal, na morte de um animal de estimação, quando há um diagnóstico de alguma doença, de alguma estabilidade física, quando a estabilidade física é ameaçada, quando a pessoa perde seu emprego, quando vive uma falência financeira, onde tem toda a sua vida modificada, planos de futuros ameaçados, quando se separa de um relacionamento conjugal, ou até mesmo de amigos, é normal que as pessoas passem pelo luto, e o luto aconteça, e nós precisamos respeitar. O luto, ele é normal, ele precisa ser vivido. Toda pessoa que perde, toda pessoa que tem o sentimento do luto, ele precisa viver esse luto, ele só não pode ficar no luto e permanecer no luto. Isso não pode. E para você mostrar isso para seus adolescentes, eu trouxe aqui duas caixinhas, não é que eu fiz, eu posso deixar o link, se você comentar aqui, eu quero o link das caixinhas, eu posso deixar o link das caixinhas de como fazer essas caixas de papéis, onde você vai abrir, uma dessas caixas vai representar o guarda, guarda, e outra caixa descarta. Você vai abrir essas caixas, e eu vou deixar também aqui em PDF, algumas palavras, alguns sentimentos que acontecem quando a vida de alguém que tem o luto, e você vai colocando com seus adolescentes, eles vão dizendo, coloca na caixa, esse sentimento coloca na caixa do guarda, esse sentimento coloca na caixa do descarta, em relação ao luto, e você vai poder trabalhar em sentimentos, e ele vai verificar em sentimentos. o primeiro sentimento, a primeira emoção é a tristeza. Uma pessoa que está em luto sente esse sentimento muito grande, é a tristeza. Esse sentimento aqui, descarta ou guarda? Descarta, e você vai colocar na caixa do descarta. A raiva, descarta ou guarda? E você vai fazer isso. A esperança, descarta ou guarda? Aí você vai colocar na caixa que eles vão dizendo. Porque no luto, esses sentimentos onde vai ser descartado, acontece muito. E as pessoas precisam aprender no processo do luto, que precisa ir descartando esses sentimentos. Mas há sentimentos que precisam ser guardados, como esperança, fé, como amigos, consolo. São sentimentos que você vai poder, cada momento dessa dinâmica, ir falando com o seu adolescente e colocando na caixa do guarda ou na caixa do descarta em relação a respeito do luto. Ok? Agora, terceiro tópico é agindo com misericórdia no luto. Por quê? Quando a gente recebe a notícia da morte, normalmente a gente entrar em contato com os familiares para a gente manifestar os nossos sentimentos, estar presente junto deles, mas a gente precisa saber que aquelas pessoas estão lidando com a tristeza. Eu trouxe aqui uma dinâmica muito legal para você fazer com a sua sala para trabalhar esse tópico 3. onde tem aqui algumas frases que você vai pedir para ler, sendo que está faltando algumas letras nessa frase. Essa frase diz assim, ó, Eu perdi um ente querido, mas o Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é, olha aqui, uma verdade consoladora e ao mesmo tempo esperançosa. Então, eu preciso confiar em Deus. Ele vai ler essa frase aqui e vai ver que está faltando letra, mas mesmo assim ele está conseguindo ler a frase, deduzindo aí, a mente deduzindo e correlacionando a palavra correta, a palavra certa. isso acontece quando nós perdemos alguém. Algumas coisas é como se faltasse, né? Mas a gente vai ficar ali com a lembrança, com a memória daquela pessoa e a gente tem que focar nisso. não focar na perda do ente querido, mas focar no Senhor que morreu e ressuscitou, venceu a morte, essa é a verdade que nos traz esperança e que nos consola. Então, Cristo, olha aqui, nisso a gente pode confiar, confiar em Deus. Então, você pode fazer essa dinâmica dando esse contraponto, assim como faltou aqui, algumas letras sumiram, pode algumas pessoas serem tiradas da nossa vida pela morte, mas o Senhor venceu a morte, e por isso que nós estamos vivos, livres, e a pessoa também vai viver, viver com a memória, viver com o legado que as pessoas deixaram para ela, porque cada um de nós deixamos legados para as pessoas, e legados, e legado não é o que a gente deixa para as pessoas, legado é o que a gente deixa nas pessoas. Se tiver algum adolescente da sua sala que está passando pelo luto, dê uma mensagem de ânimo para ele, ajude ele a sair dessa, mas ele precisa viver aquele momento, mas não ficar nesse momento de luto. Professor, essa é a aula número 4, não esqueça do devocional, ao final da aula número 4, entregue o devocional da lição número 5, até semana que vem, estaremos juntos mais uma vez, fiquem na paz, não esquece, não esquece de comentar aqui, de curtir, de compartilhar, de seguir a página arroba e é da Alpa Oficial, fiquem na paz, professores. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. depois é só digitar a nossa chave Pix que pode ser o nosso CNPJ onze cento e vinte quatrocentos e noventa zero 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 um oitenta e seis nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br ou nosso celular oito um nove oito 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 três vinte e sete cinco cinco verifique se a contribuição é para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer CNPJ onze cento e vinte quatrocentos e noventa zero 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 um oitenta e seis e-mail contribua arroba eadalp.org.br celular oito um nove oito 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 três vinte e sete cinco cinco você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus e oito uma oito oito e oito oito ou outra e oito 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 oito